Música Olá, começa agora o Conexão Saúde, direto dos estúdios da Unisa Digital. No programa de hoje nós vamos falar sobre varizes. E para esclarecer o assunto, contamos com a presença do doutor Alexandre Amato, que é especialista em cirurgia vascular e endovascular, autor do livro Procedimentos Médicos, Técnica e Tática, e coautor do livro Metodologia da Pesquisa Científica. Além disso, ele é professor assistente de cirurgia vascular da Faculdade de Medicina da Universidade de Santo Amaro. Obrigada pela presença, doutor. Olá, Karine. Muito obrigado pela oportunidade de apresentar aqui um tema que é muito prevalente e que aflige muitas pessoas pelo Brasil afora. Nós que agradecemos pela presença. E você também pode assistir a nossa programação pela internet. Acesse www.cnu.org.br barra ao vivo.asp Doutor, para começar, o que são as varizes? Bom, as varizes, a melhor maneira de defini-las, são veias dilatadas e tortuosas visíveis ao olho nu. Essa é a melhor e mais simples definição de varizes. E quais são as causas? Varizes, a maior causa de varizes são as varizes primárias, as varizes essenciais em que não existe uma causa específica, mas também existem as varizes secundárias, secundárias a alguma doença, por exemplo, uma trombose ou algum trauma, alguma fístula, alguma coisa mais complicada. Mas, essencialmente, as mais prevalentes são as primárias que não têm uma causa bem definida. O que seria fístula? Fístula é uma comunicação entre uma artéria e uma veia, em que ocorre um aumento da pressão venosa decorrente dessa comunicação, fazendo o fluxo sanguíneo ir ao contrário do que deveria. E aumentando a pressão venosa, pode desencadear também varizes secundárias. E quais são os sintomas mais comuns das varizes? Existem vários, mas os mais comuns são dor, dor em cansaço, sensação de peso nas pernas ao final do dia, mas também existem outros sintomas menos frequentes, como formigamento, inchaço também é muito frequente, e às vezes as pessoas relatam também ardor. Como que se faz o diagnóstico das varizes? Nós temos exames auxiliares que podem nos ajudar. Por exemplo, o Ecodoplar, que é o ultrassom associado ao Doppler, e é um método não invasivo, que permite uma visualização, um mapeamento venoso muito completo, e que nos permite um tratamento muito mais preciso. E o clínico geral, ele pode detectar a doença, encaminhar para um especialista? Deve, o clínico geral deve verificar os membros inferiores de seus pacientes e procurar por sinais de varizes, e se encontrá-los, encaminhar ao especialista. E como as pessoas que estão em casa, elas podem saber se aqueles vazinhos que elas conseguem ver, são varizes ou não? Interessante sobre varizes, que como é muito prevalente, e todo mundo tenta passar uma mensagem sobre varizes, a população brasileira sabe bastante sobre o assunto. Então, a grande maioria faz o diagnóstico em casa. Então, chega para o médico já com o diagnóstico. Eu tenho varizes. É óbvio, nós temos que separar quem realmente tem de quem não tem. Mas, se tiver a dúvida, vá no médico. Quem pode ter varizes? Existe alguma faixa etária mais propensa a desenvolver a doença ou qualquer idade pode apresentar? O que nós sabemos hoje em dia é que, com o avançar da idade, nós temos uma prevalência maior de varizes. Mas, varizes podem acontecer em qualquer idade, com uma tendência maior para os mais idosos. Até em crianças. Até em crianças. Em crianças, normalmente, tem alguma doença associada. Certo, doutor. A gente vai para um rápido intervalo e voltamos já. Ok. E você não saia daí. Voltamos para o segundo bloco do Conexão Saúde. Hoje estamos falando sobre varizes com o doutor Alexandre Amato. Doutor, as mulheres têm mais varizes que os homens? Essa é uma pergunta muito interessante. Porque, na década de 70, 80, a maioria dos trabalhos mostrava uma prevalência muito maior nas mulheres comparada aos homens. E, só que tinha uma falha, na maioria dos trabalhos, existe uma falha. O que nós examinávamos eram os pacientes que vinham a nós. Não um grupo homogêneo de uma população. Então, alguns trabalhos mais recentes mostraram que não é tão diferente. A mulher não tem uma prevalência tão maior comparada ao homem. E, alguns trabalhos mostram até que os homens têm uma prevalência um pouquinho maior. Porque eles pegam, esses trabalhos pegam uma população ao acaso, aleatória. O que a gente sabe é que as mulheres são mais preocupadas, tanto com a estética quanto com a própria saúde. Além de estarem acostumadas a irem no ginecologista e fazerem um check-up periódico. Então, ao menor sinal de uma doença, elas vão procurar o médico. Enquanto o homem espera muito mais para procurar o médico. E as varizes, elas podem causar ou até mesmo agravar alguma outra doença? As varizes, elas podem aparecer de diversas formas. Existem várias fases. As fases mais amenas e as mais graves. O que a gente vê é que uma evolução das varizes, se elas não forem tratadas, para casos graves como úlceras venosas, grandes dermatites ocres, alteração de pele, eczemas muito grandes e tudo decorrente do não tratamento das varizes. Isso, sim, é a evolução natural da doença. Doutor, a gente geralmente vê as varizes nas pernas, mas elas podem aparecer em outros lugares do corpo também? Sendo as varizes, a dilatação de veias e essas veias sendo tortuosas e visíveis, elas podem aparecer em outras regiões também. Nas mulheres, pode ocorrer na região vulvar. São as varizes vulvares. Nos homens, existem as varizes na virilha e também existem algumas dilatações venosas próximas do útero, que também são veias dilatadas, podem ser chamadas de varizes com refluxo venoso e tudo mais. Mas o tratamento é diferente de um caso para outro. Então, a gente tenta, quando fala varizes, falar as varizes somente do membro inferior, porque o tratamento é específico para o membro inferior. E como que é feito esse tratamento? Essa é uma pergunta muito interessante, porque tem muitos tratamentos para varizes. Desde tratamento clínico, tratamento cirúrgico, tratamento não tão invasivo, tratamento minimamente invasivo. Então, eu vou tentar fazer um resumo das técnicas disponíveis. O tratamento clínico pode ser medicamentoso ou não, com o uso de meia elástica, que é um dos melhores tratamentos clínicos. E o tratamento cirúrgico, o mais invasivo seria a cirurgia tradicional, com a retirada dessas veias que estão danificadas. Não existem os novos métodos menos invasivos, em que usa-se o laser ou a radiofrequência, para fazer uma ablação, queimar essa veia por dentro, de modo que essa veia fecha e não permite mais o fluxo no seu interior. E quanto tempo dura, em média, o tratamento? O tratamento clínico deve ser feito enquanto durar a doença, ou seja, durante a vida. O tratamento clínico, ele não regride a doença. A partir do momento em que precisa fazer, precisa fazer para o resto da vida. O tratamento cirúrgico, não. A gente retira a consequência da doença, não tira a causa. O que quer dizer isso? Eu tiro as veias que estão doentes no momento. Outras veias, no futuro, podem se tornarem suficientes e precisarão de tratamento. Você citou as meias de compressão. Elas são usadas em todos os tratamentos ou só nos clínicos? É utilizado em todos os tratamentos. Faz parte do tratamento cirúrgico o uso no pós-operatório da meia elástica. O pós-operatório é muito mais tranquilo com o uso dessa meia. E a volta às atividades normais também ocorre mais cedo quando se usa a meia. E é necessário esperar ter todos os filhos para só depois operar as varizes? Essa era a sugestão que se dava antigamente. Antigamente, a mulher chegava no médico com vontade de engravidar, com muitas varizes. E a recomendação era, vamos postergar o tratamento para depois de todos os filhos que desejar ter. Hoje em dia, a gente sabe o seguinte, que a gravidez, ela não desencadeia varizes. Ela é um fator agravante. Então, a paciente já tem as veias insuficientes com refluxo, que podem não estar aparentes no momento. Se ela ficar grávida, essas veias vão ficar aparentes durante ou após a gravidez. Então, o que a gente sabe é, se a gente opera antes, a cirurgia é menor ou não tem necessariamente uma recidiva. Então, o recomendado hoje em dia é fazer o tratamento antes da gravidez. Doutora, a gente vai para mais um rápido intervalo e voltamos já. E você não saia daí! Voltamos para o último bloco do Conexão Saúde. Hoje estamos conversando com o doutor Alexandre Amato sobre varizes. Doutor, e após a cirurgia, existe algum efeito colateral? Efeito colateral como complicação ou como uma decorrência normal da cirurgia? Alguma decorrência normal da cirurgia? Na realidade, a gente tenta tirar todas as veias que estão doentes e que estão causando os sintomas. São as veias que têm um refluxo. Aliás, eu vou fazer um parênteses aqui, explicar a diferença de veia para a artéria. As artérias são responsáveis por levar o sangue do coração para a periferia, para os membros. Enquanto as veias são responsáveis por trazer esse sangue de volta para o coração. Então, quando a gente fala de varizes, a gente fala só das veias que deveriam estar trazendo o sangue de volta. No momento em que tem um refluxo, tem uma insuficiência venosa, esse sangue, ele inverte o sentido e a veia passa a não ter a sua função. Por isso, ela pode ser retirada. Nós tentamos, então, tirar as veias que estão causando esses sintomas para não ter algum efeito colateral. O que podem acontecer são complicações. Como toda cirurgia, nenhuma cirurgia é isenta de complicações. Isso ninguém pode falar. Obviamente, nós oferecemos o tratamento cirúrgico porque é um tratamento já consagrado e com baixa probabilidade de acontecer alguma complicação. Mas podem aparecer hematomas, terão cicatrizes, com certeza, dependendo da técnica, mais ou menos. Podem aparecer outras veias logo a seguir da cirurgia. Existe uma veia também, uma complicação chamada de metting, que são pequenas veias que formam como se fosse uma aranha vascular. Várias perninhas assim que parecem realmente uma aranha. E é uma complicação também possível da cirurgia. Mas o paciente pode sentir dor também após a cirurgia? No pós-operatório imediato, nas primeiras horas e nos primeiros dias, nós mantemos o paciente sem dor com medicação. Após isso, não é para o paciente sentir dor. Nós fazemos de tudo para que o pós-operatório seja tranquilo. E quais são as orientações pré e pós-operatórias? Bom, orientações pré-operatórias, eu acho que uma muito importante que poucos falam é oriente-se, saiba o que vai ser feito, converse com seu médico, leia sobre o assunto, assista a essa entrevista. Isso é importante saber o que está acontecendo com o seu organismo. Mas também existem as orientações pré-operatórias mais objetivas. O paciente tem que tomar banho antes da cirurgia, tem que se lavar, tem que depilar a perna, tem que fazer o tratamento clínico pré-operatório. E no pós-operatório também existem várias orientações, como o uso da meia elástica. Também é necessário fazer o uso dos medicamentos para evitar a dor. O que mais? Elevar o pé da cama, isso é muito importante. Como eu disse, as veias são responsáveis pelo retorno venoso. Então, colocando os pés acima do coração, a gente facilita esse retorno. Então, colocando um calço de 15 a 20 centímetros no pé da cama é o suficiente. Usar travesseiro embaixo da perna, não. Isso acaba atrapalhando o retorno venoso. Mas por que o travesseiro atrapalha? O travesseiro, vou tentar explicar dessa maneira. O travesseiro, ao colocar a perna sobre o travesseiro, ele vai comprimir a batata da perna, o músculo da panturrilha. O músculo da panturrilha, ele é o maior responsável pelo retorno venoso. Ele também é chamado de coração periférico. Os fatores que facilitam o retorno venoso são vários. Tem o próprio coração bombeando, ele vai fazer uma força para retornar. A força não é o suficiente. Então, quando a gente usa a musculatura da panturrilha, essa musculatura vai ajudar a bombear. Durante a noite, se a gente coloca a musculatura da panturrilha sobre um travesseiro, a gente vai comprimir essa musculatura e vai impedir esse retorno venoso. Então, isso é muito frequente, usarem o travesseiro para levantar a perna, mas não é o ideal. Por que operar as varizes se elas podem voltar? Bom, em primeiro lugar, para evitar uma piora. As varizes podem progredir e nós queremos evitar as fases mais graves das varizes, que acabam acontecendo por causa da insuficiência venosa crônica, que causa alteração de pele, manchas como a dermatite ocre, eczema, que são áreas que ficam descascando, que coçam muito, e as fases mais graves, como a úlcera venosa. Então, esse é o objetivo principal. Óbvio que pode voltar. Outras veias podem aparecer, podem passar a terem insuficiência venosa. Então, só que uma segunda cirurgia seria muito menor do que se não tivesse sido feita a primeira. E por que não fazer aquela cirurgia tradicional de retirada das safenas? As safenas, elas devem ser preservadas sempre que possível. Isso não é essencial. A veia em si, ela não é essencial. Somente 10% do retorno venoso é feito pelo sistema venoso superficial. Enquanto 90% é feito pelo sistema venoso profundo. E aqui, até agora, a gente só falou de sistema venoso superficial. Então, para o retorno venoso, eu posso retirar essas veias, que não vai fazer falta. Eu tenho que pensar também no futuro. As veias safenas podem ser necessárias para uma fonte de safena, uma cirurgia cardíaca, se houver necessidade. É óbvio que não tendo safena, existem alternativas. A cirurgia tradicional também, ela é muito invasiva. Ela é um arrancamento dessa fena. Eu retiro ela de uma forma em que vai acontecer um grande hematoma e o pós-operatório é lento por causa dessa reabsorção do hematoma. As técnicas mais novas, minimamente invasivas, como o uso do laser e a radiofrequência, também tem a espuma, que eu esqueci de falar anteriormente, elas acabam destruindo a veia por dentro, de modo que não tem todo esse hematoma. Então, a recuperação é mais rápida. E ficar em pé durante muito tempo causa avaríseos? Como eu disse, a musculatura da panturrilha é essencial para o retorno venoso. Ficar em pé parado, a panturrilha não está funcionando. Então, não estamos auxiliando o retorno venoso. De modo que alguém que não tenha doença venosa, pode ter os sintomas de doença venosa no final do dia, se ficar de pé parado. E alguém que já tenha danos nas válvulas venosas, que já tenha uma insuficiência, pode ter um agravamento do caso. E o salto alto, ele é o grande vilão das mulheres? O salto alto faz quase que a mesma coisa de ficar de pé parado, porque ele impede a movimentação do pé e, portanto, a musculatura da panturrilha fica parada sem fazer exercício. Então, a mulher que está usando o salto, por mais que ela caminhe, ela não está exercitando o principal fator do retorno venoso, que é a bomba periférica, a musculatura da panturrilha da batata da perna. E as varizes, elas passam de pai para filho? As varizes são hereditárias, sim. Isso está mais do que comprovado. As varizes primárias, sem causa bem definida, têm um fator hereditário muito forte. E os vazinhos, são puramente estética ou eles têm que ser tratados também? Os vazinhos, também chamados de teleanjectasias, aranhas vasculares, veias reticulares, são os vazinhos pequenos e que a maioria das mulheres procura um médico por um aspecto estético. Eles podem ser o primeiro sintoma de uma insuficiência venosa ou de um refluxo venoso que já existe. E dieta e exercícios físicos, eles previnem os vazinhos? Dieta, o que eu posso orientar é o seguinte, não engordar. Então, fazer uma dieta com o objetivo de dieta, não, uma reeducação alimentar com o objetivo de não engordar. A obesidade é um fator de piora, um fator agravante de varizes. Pode não ser um fator desencadente, mas é um fator agravante. O exercício físico também pode ser utilizado do mesmo modo, tanto para emagrecer, como também para exercitar a musculatura da panturrilha e manter a bomba periférica funcionante. Cruzar as pernas quando sentado causa varizes? Então, cruzar as pernas quando sentado aumenta momentaneamente a pressão a que aquelas vezes estão submetidas. Mas no momento em que nós descruzamos as pernas, elas voltam ao normal. Então, não tem nada comprovado mostrando que são responsáveis pelas varizes. E os vazinhos ocorrem apenas em mulheres ou os homens também apresentam? Homens também, homens também apresentam. É que eles demoram mais para procurar o médico. Eles não vão, nós, não vamos ao médico pelo aspecto estético. Esperamos ter sintomas que incomodam mais para procurar o médico. E essa falta de tratamento dos vazinhos pode, então, transformá-los em uma varize maior? Esses vazinhos superficiais, eles não se transformam em varizes maiores. Mas como eles podem denotar um refluxo venoso, outros vasos podem dilatar e formar aqueles vasos grandes, tortuosos, que a maioria já deve ter visto. E que conselhos você daria para aquelas pessoas que trabalham o dia inteiro no computador? Poder levantar toda hora, a cada hora, levantar, caminhar, no mínimo uns 5 minutos, para depois voltar a sentar. Ficar o dia inteiro sentado, a gente deixa a bomba periférica, a musculatura parada. E não tem refluxo venoso que aguente isso. Doutor, muito obrigada pela sua presença, o nosso tempo acabou, mas muito obrigada pelo esclarecimento. Muito obrigado pela oportunidade, até a próxima. E você, até a próxima semana com um novo tema. E você, até a próxima semana. E você, até a próxima semana.